O que você tem agora é uma hora, mano? Não, não é outra. É outra, é outra. Eu acho que eu tenho problema. Não, tá. Solta o ita, rapapê. Aí, libera aí, família. Vai liberando um pouco aí. Solta um pouco aí. Solta um pouco aí. Solta o ita. Solta o ita. 10 metros. Improviso na ceda. Eu não, eu não. Eu gosto de ser pra caramba, não. Calma. Primeira cruz. E aí, Gustavo. Aí, bateu uma foto lá de cima, lá do moço. Ou não, tô aqui, pô. Porque tem uma lipada aqui, ó. Peri, peri, peri. Ih, esses pingos de bela aqui. Não, é só o velho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Deve evaporar, né? Tá. Ah, na hora que tá derretendo, né? Tá. Não, não. Não, não. É. Ó, Plim. Ô, Plim. Tá, criança aí, velho. Não, não. Não. Não, não. Tá, claro. Mas devem comprar um papel aqui. Vai lá até o outro, velho. Vai pegar mais um aí Vai pegar mais um aí Tá saindo a 10 metros Pra ver isso na seda Faltam só mais 9 Tá lindo o capucho na cabeça Na moral mano Não tem a zoeira mano Isso é porque você não tem WhatsApp mano Imagina mano Tudo em todos os campos Puta que pariu mano Zicano geral mano Gustavo Você aí Gustavo Opa Tá alinhando o balão aí Peraí 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 Segura Vai girando Vai girando Ele vai girar sozinho Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.